Você vê, velho, esse cara, ó lá, e aí guardar, aí ontem eu falei assim, ah mano, deixa eu ver a Rapaze, né, deixa eu ver a Rapaze aí, é, assistir, aí eu fui ver o Stag, tava jogando um fifinha, aí entrei lá na live do Stag, tava lá, né, feliz, tocando um pagodinho, aí o Stag tava meio tiltado, velho, tomando 3x1, meio pá, e aí na live dele tinha um outro cara lá, que ele fica no, acho que no TS ou no Discord, e o outro cara tava tiltadaço, cara, que eu tô falando, tava puto, que tava jogando contra um cara que tava ganhando e tocando a bola no campo defensivo só, nossa, velho, aí me deu um flash, flashbacks, né, nossa, do que que é o FIFA, aí eu pensei assim, velho, esse pau tô suave, velho, esse pau tô suave, velho, esse pau tô suave, velho.